Nas camisetas, retratos dos que se foram, juntos, pais, parentes e amigos de vítimas da violência se uniram na Praça da Sé, centro de São Paulo, por um mesmo propósito. O ato tem como objetivo criar e aprimorar leis que atendam as famílias que perderam entes queridos por um crime hediondo ou qualquer outro tipo de violência. O caso mais recente foi o do jornalista Walter, assassinado há 15 dias durante uma tentativa de assalto a um supermercado na zona norte da cidade. Ter ódio ao bandido não vai resolver nada, vai resolver absolutamente nada. Nós temos que procurar ir pelo caminho do amor e o caminho do amor olha a todos os lados. O coordenador do movimento que dá suporte a essas famílias é Massataca Ota, pai de Ives, sequestrado e morto a tiros. Hoje, ele reage a essa violência propagando a luta pela paz. Se o bandido tem direito de ser defendido, a família da vítima também tem que ser defendida. Se o bandido tem direito de ser psicólogo, a família da vítima também tem que ter psicólogo. Com recursos próprios, Teresinha e Jorge estão entre aqueles que fazem tratamentos psicológicos. Eles perderam o filho Rodrigo, baleado por bandidos em um farol da capital há quase 12 anos. O casal acredita que a dor jamais vai acabar, mas o coração se preenche ao saber que pode ser um instrumento para salvar outras vidas. Não desistir jamais. Eu acho que eu devo isso para o meu filho Rodrigo e para as milhares de vítimas desse país. Nós vamos lutar para que isso possa, de certa forma, amenizar um pouco a segurança das pessoas que estão aqui na rua vivendo honestamente. Como nós, que saímos todos os dias para trabalhar, para estudar, para passear e com o suor do nosso rosto ganhar o nosso pão. Obrigado.